Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã, eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Ontem à noite um barco tombou e quase afundou no porto da Manaus Moderna, lá na zona sul da capital. Pelo menos seis pessoas estavam na embarcação na hora do incidente, mesmo assim ninguém ficou ferido. A embarcação antiga de madeira estava atracada na Manaus Moderna, no centro da zona sul de Manaus. Pelo menos seis pessoas estavam no interior, quando o casco traseiro cedeu. O barco ameaçava tombar desde o final da tarde, mas virou parcialmente logo no início da noite. A embarcação não era usada para o transporte de passageiros, era somente alugada para feirantes dormirem durante a noite. Testemunhas falaram que não é a primeira vez que o barco vira. Fomos acionados pelo 93, que é o centro de operação, para nós deslocarmos até aqui, para ver se tinha alguma vítima afogada, alguma coisa assim. Mesmo com a estrutura comprometida e inclinada, algumas pessoas preferiram passar a noite no local. Cerca de 20 pessoas moravam na embarcação. O Ministério Público Federal do Amazonas apura denúncias de maus tratos contra mulheres grávidas em maternidades públicas. Agressões verbais e físicas contra elas virou um fenômeno nacional. É a violência obstétrica. A dona de casa, Silvana Farias, chegou com a filha grávida na maternidade, Nazira Dal, com um quadro de vômito. A médica disse que era frescura. Se ela chegasse a algum paciente do jeito que a minha filha estava, no 28 de agosto, ela iria mandar direto para a cirurgia sem saber o que era. No dia 11 deste mês, a filha dela deu entrada na mesma maternidade ao meio-dia, mas só foi atendida às sete da noite. Novamente, a dona de casa relata que foi constrangida, dessa vez pelo anestesista. Tipo com grosseria, gritando mesmo, perguntando quem era a acompanhante da Stephanie. E eu falei que era eu e ele já foi para cima de mim perguntando por que minha filha estava daquele jeito, num quadro de desnutrição. Perguntando se ela estava passando fome, se ela não estava comendo na minha casa. E não deixou nem eu explicar o porquê de tudo isso. A grávida foi transferida para a maternidade Ana Braga, depois que o bebê morreu, apenas cinco dias após o parto. A família reclama da demora no atendimento e os maus tratos sofridos nas mãos da equipe médica. O Ministério Público Federal investiga o caso, que é apenas um retrato da violência obstétrica contra mulheres grávidas. A mulher grávida, aparturiente, ela está numa situação de vulnerabilidade e muitas vezes sua fala é desacreditada, é desconstituída. E ela é tratada praticamente como um objeto no sistema. O médico também pode ser um agente promotor de violência, mas existem vários outros agentes. A violência pode ser praticada, por exemplo, pelo porteiro, pelos atendentes, pelo médico, pelo anestesista. O mais importante é reconhecer que a gestante precisa ser protegida. Segundo o Ministério Público Federal, as denúncias envolvem maus tratos e agressões verbais, por parte de médicos e também de enfermeiros. Por conta de casos como esse, o MPF abriu uma ação contra o Estado. As mulheres muitas vezes sequer conhecem que possuem determinados direitos, o que as torna mais frágeis perante o sistema. E é em razão disso que nós ajuizamos uma ação civil pública para fazer com que o Estado garanta que todos os profissionais que atuem dentro das suas unidades respeitem as cláusulas de humanização e tudo aquilo que é preconizado pelo Conitec como forma de assistência à mulher no sistema único de saúde. Mais de 50 casos estão sendo analisados pelos procuradores. Os profissionais de saúde podem ser criminalizados e a família pode ser indenizada. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Grimarães, está em Manaus. Ele veio para anunciar investimentos na região e levar atendimentos bancários a comunidades ribeirinhas. O repórter Juliano Couto acompanha essa visita e traz mais informações para a gente. Bom dia, Juliano. Olá, Vitor. Bom dia para você. A gente está acompanhando a visita do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele vai visitar algumas comunidades da região amazônica para levar atendimento bancário a essas comunidades. Quatro barcos itinerantes devem ser entregues em uma parceria com a Marinha. Hoje cedo ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir um trechinho da entrevista. O que a gente vai fazer é ampliar de dois para seis, porque esses quatro barcos da Marinha, eles hoje não oferecem produtos bancários. E mais do que isso, o que eu conversei com o Ministério da Defesa é ampliar também para lanchas. E aí lanchas a gente está discutindo 10, 20 lanchas. Por quê? Porque essas lanchas elas podem atingir os igarapés de uma maneira mais rápida e mais ágil. Mas o objetivo é ampliar fortemente essa parceria. Além da visita a essas comunidades, ele também deve anunciar melhorias aqui para a nossa região. Inclusive, alguns projetos sociais. A visita termina hoje. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Juliano. O governo federal reconheceu a situação de emergência de Manaus por causa do incêndio no bairro Educandos e viabilizou ajuda para as vítimas. O recurso vai ajudar na compra de kits de alimentação e utensílios mínimos, além também de custear parte do auxílio aluguel dado às famílias atingidas. O incêndio no Educandos aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado e destruiu cerca de 400 moradias, deixando mais de 700 famílias desabrigadas. A seguir, onça-pintada resgatada em Itacoatiara é trazida para a sede do Ibama, aqui em Manaus. E já recebeu até o nome. O nome dela é Akira. É daqui a pouquinho.